Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de um outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Porque aquilo que eu ainda não sei me renova, me reinventa, me refaz. Aquilo que eu já sei apenas confirma. É importante, mas me deixa onde estava. Disse eu, nos 10 anos mais recentes, tanta gente nos decepcionou. Tantas pessoas nas quais a gente deposita confiança, desejo, expectativa. E as pessoas acabaram, de alguma maneira, em várias áreas, traindo a nossa confiança. Que eu sempre disse algo que eu tomei de um dos autores que eu mais leio na minha vida, que é o Machado de Assis. Grande homem, nascido no Rio de Janeiro. Homem que fundou a Academia Boasileira de Letras. Machado de Assis dizia algo que vale para mim, vale para você. Ele dizia, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Afinal, alguém já morto ou morta não consegue mais fazer o dano nem a si mesmo e nem aos outros. E nesse sentido, essa noção, ela acaba caminhando nessa direção. Mas, eu quero lembrar algo que me emociona sempre no campo da literatura, do conhecimento, da informação. No dia 10 de dezembro do ano de 1920, nasceu na Ucrânia uma menina que depois veio viver no Brasil. Clarice Lispector. Uma ucraniana que viveu na Ucrânia apenas dois anos. Com dois anos de idade, 1920, ela, nascida na Ucrânia com família de origem judaica, já se iniciava na Europa alguma perseguição às comunidades judaicas de vários modos. E a família veio para o Brasil. A tal ponto que a Clarice Lispector conta na sua obra que, embora ela tenha nascido na Ucrânia, toda vez que alguém a ela perguntava o que ela era, ela dizia que ela era pernambucana. Embora a cidadania fosse brasileira, ela dizia que era pernambucana. E ela disse, nunca pus meus pés na Ucrânia, porque nos dois anos que ela vivia, eu era carregada nos braços de alguém. Claro, Clarice Lispector, uma pessoa estupenda dentro do campo da literatura, da construção, alguém que eu li muitas vezes com emoção e ainda leio. Clarice Lispector nasceu, como disse, no dia 10 de dezembro de 1920. E morreu no dia anterior ao aniversário dela, em 1977. Ela morreu exatamente, nós somos próximos disso, morreu no dia 9 de dezembro de 1977. Há 41 anos, morre Clarice Lispector na véspera do próprio aniversário. E Clarice Lispector tem uma ideia que eu gosto de retomar e que aparece de vários modos em algumas das coisas que faço, que tem a ver com o encantamento pela leitura, pela literatura, pela reflexão. Ela escreveu um dia, aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de um outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Porque aquilo que eu ainda não sei me renova, me reinventa, me refaz. Aquilo que eu já sei apenas confirma. É importante, mas me deixa onde estava. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Ou dizendo como ela disse, aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. É uma maneira estupenda de nós imaginarmos a importância que tem o livro e nas suas várias plataformas. A literatura no seu campo mais completo, para que a gente vá viajar intensamente. E o alfabetizado em 1960, o primeiro livro que eu li por inteiro, e que eu tenho uma memória estupenda dele na época, foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Em 1960 eu fui alfabetizado e aí eu li Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato, com todas aquelas sobras maravilhosas sobre o sítio do Picapau Amarelo e todas as outras coisas que povoam a minha memória até hoje. Mas eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu li Monteiro Lobato, em 1960, ele era um livro proibido pela Igreja Católica. Quem aqui tem formação católica, talvez saiba que, e a minha família é de formação católica, eu também, havia na Igreja Católica um índice de livros proibidos. Isto é, um índice de obras que as pessoas católicas não deveriam ler, porque marcadas por algum tipo de não recomendação. Esse livro, para usar uma expressão e parecer que eu sei latim, chamava Index Librorum Proibitorum. Não é tão difícil imaginar, até você inventaria isso como se não fosse latim. Index Librorum Proibitorum. Monteiro Lobato estava nesse livro. Isto é, nesse índice de proibidos estava Monteiro Lobato. Por várias razões. A primeira delas, porque ele construiu um mundo de fantasia. E de acordo com a Igreja Católica da época, não agora, essa fantasia poderia distorcer a cabeça da criança. Olha que coisa atual. Essa fantasia podia fazer com que ela pensasse o que não deveria. Isto é, viajasse a cabeça, acolhesse uma boneca que falava, dialogasse com um sabu Grimilho, conversasse com um porco, Marquês de Rabicó. Parênteses, mais tarde, essa obra foi passada para a TV, o sítio do Picapó Amarelo. E durante um período ditatorial, no Brasil não tão distante, várias das partes dessa obra foram censuradas no programa de TV. Entre elas, porque há momentos na história em que ela encontra Peter Pan, encontra a fada Sininho, e a fada Sininho, ela conseguia voar usando um pozinho que ela jogava nas asas. E na interpretação da censura, esse pozinho sugeria outro pozinho. E a outra coisa dentro da obra de Monteiro Lobato é que havia ali uma relação, que hoje às vezes é debatida, que era ter ali Dona Benta, que tomava conta de todos, que era uma senhora, e a outra, que era a senhora Anastácia, que era uma pessoa negra numa atividade secundarizada. Mas uma pessoa negra que, naquela obra de Monteiro Lobato, no contexto da época, numa postura ainda secundária, ela discutia com Dona Benta, ela falava, e de acordo com a censura, nos anos 1970, essa discussão entre uma mulher branca, que era Dona Benta, e uma mulher negra, que era a senhora Anastácia, podia sugerir algo que no Brasil, segundo eles, não existia, que era racismo. É interessante. No entanto, li eu essa obra várias vezes. Eu li várias coisas do Monteiro Lobato. E essa eu li com prazer, porque era proibido. E quanto mais proibido, melhor. Eu nunca esqueço, fazendo um parênteses, um dia eu estava lendo uma obra do Stendhal. O Stendhal tem várias coisas magníficas na literatura, a cartucha de Parma, o Vermelho e o Negro. Mas ele tem a descrição de uma cena, numa obra que, você vai entender, é gostoso demais. A cena é uma princesa, no alto de um castelo, na torre, numa noite de um calor insuportável, a princesa está tomando um sorvete delicioso. E aí a personagem, feita pela princesa, diz assim, pena que não é pecado. Olha que coisa deliciosa. Se aquele sorvete, além de tudo, fosse pecado, ia ser muito melhor naquele calor, naquele horário, naquele momento. A literatura faz isso com a gente, na filosofia, na ciência, na arte. Ela mexe com a nossa emoção, ela nos surpreende. E Monteiro Lobato, ele criou uma expressão, não só ele criou uma editora, que foi a editora nacional, que percorreu parte da trajetória no Brasil, como ele fez a campanha pela fundação da Petrobras. E por que ele defendia que o petróleo fosse nosso? Isto é, que a gente não entregasse um recurso natural como o petróleo para outros países, outros que o explorassem. Ele defendia a campanha feita no Brasil, nos anos 1940, que era o petróleo é nosso. E por que ele defendia isso? Ele foi acusado de comunista. E é claro, não só ele não era comunista, como essa ideia, não era uma ideia comunista, aliás, uma parte do pensamento militar brasileiro, tradicional, de base positivista, republicana, vem desde Benjamin Constan e outros aqui no Brasil, defende a ideia da posse por parte do poder público em nome da população, daquilo que são os recursos naturais. Mas ele, o Monteiro Lobato, foi censurado, porque acusado de comunista, não podia ser lido por católicos. A acusação de alguém ser comunista, ela é muito comum até hoje. Ela persiste, como se isso fosse uma chaga, que a pessoa não pudesse pensar como ela é, o jeito que ela imagina. Interessante. O Monteiro Lobato, mais tarde, esse índex foi desmontado e ele dali saiu. E eu conto essa história, porque, sobre o Monteiro Lobato, eu tenho um relato que eu gosto de lembrar. tem a ver com leitura, tem a ver com livro, tem a ver com o fato de que o Monteiro Lobato não só fundou uma editora, como ele criou um lema, que é uma frase que circula pelo país todo, que aliás, deveria ser retomada agora, que é um país se faz com homens e livros. Claro que a expressão, na época, usava homem no sentido de humanidade, de seres humanos. Mas a frase é dos anos 1940, tem que ser olhada no seu tempo. E a frase dele, repito, é um país se faz com homens e livros. Aliás, uma frase bem atual para também os nossos momentos. E é curioso, porque eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e no ano de 1991 eu fui visitar uma escola na periferia de São Paulo que tinha, durante o dia, turmas regulares de ensino fundamental. E à noite, no horário noturno, nessa escola, numa área bem distante da área central da cidade, funcionava uma escola de educação de jovens e adultos num projeto criado pelo professor Paulo Freire, que foi o secretário antes de mim, chamado MOVA, que era o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Esse MOVA, que existe em vários locais no Brasil, existe ainda, mesmo depois de mais de 25 anos, em várias regiões, ele fazia educação de jovens e adultos e eu fui visitar essa escola de dia, não fui visitar a escola noturna de adultos. Parênteses dentro do parênteses. Um país se faz com homens e livros, mas nós, ainda hoje, no século 21, entre nosso país as 10 economias mais poderosas do planeta, um país que é admirado pela capacidade econômica da natureza, nosso país, Brasil, e em 2018, ainda tem 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não lêem o lema da própria bandeira. Nós estamos falando aqui de literatura, obras, mas nosso lema, que é Ordem e Progresso, não é lido por 13 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que são analfabetizados. Essas pessoas não lêem o lema da bandeira Ordem e Progresso. Isso é uma coisa sempre a ser pensada, especialmente por uma razão. O Brasil tem questões sérias na área de educação. Algumas delas estão sendo trazidas à tona como sendo as questões essenciais. Isto é, que o grande problema da educação brasileira é a doutrinação, é a discussão sobre gênero, é o debate sobre a diversidade. Isso tem de aparecer, sim, no trabalho pedagógico, mas é um movimento lateral. Há uma essencialidade na discussão sobre projetos de educação que passa exatamente pela função concreta da escola, que é a formação de base científica, de solidariedade social, a ideia de não retenção ou evasão de pessoas, aquilo que é concreto no cotidiano. Não que eu despreze temas dessa natureza que precisam constar, sim, do trabalho pedagógico, mas essa não é a questão central na nossa nação. E é um desvio de reflexão quando se caminha nessa direção. E o mais curioso é que, num país como o nosso, ainda há muita gente que é analfabetizada. Nesse sentido, é necessário cautela, porque nós somos um país ainda com muito preconceito em relação a quem não teve a condição de ser alfabetizado. Eu nunca conheci alguém analfabeto que o fosse por decisão exclusiva. Foi sempre a ausência de possibilidade, de ocasião. Aliás, no nosso país, nós vemos uma coisa que é cruel. A gente usa o termo analfabeto como ofensa. Seu analfabeto. Isso que é um crime social é indicado para o outro como sendo responsabilidade dele. É uma coisa fortíssima. Por exemplo, nas nossas famílias não é incomum que a gente possa ter na nossa casa alguém que auxilia o trabalho da casa, a empregada doméstica, que não foi alfabetizada corretamente. Não teve ocasião, não teve chance, não teve oportunidade. E essa pessoa, ela não escreve direito. E às vezes, ela atende um telefone, quando o telefone é fixo, era uma coisa mais comum. Alguém liga para você para deixar um recado e ela anota o recado. Aliás, a pessoa pergunta, você pode anotar? Que é uma coisa altamente constrangedora para quem não tem o hábito de escrever. É algo que machuca. E ela diz sim. Aí ela anota o recado do jeito que ela pode. E às vezes, o filho da dona da casa ou do dono chega em casa, vê o recado anotado daquele jeito, meio torto, com desvio de gramática, sintaxe, e sai rindo, correndo para contar para a mãe e falar, mãe, olha como é que a Maria anotou o recado. E os dois dão risada. Rinde o quê? Da miséria humana. Rinde a exclusão. Rinde aquilo que é é a falsa capacidade de uma riqueza que é aparente em várias coisas. Num dos livros que escrevi, cuja citação aparece também aqui, no Melhor do Cortella, eu inicio citando como epígrafe Machado de Assis. Lá no Memórias Póstumas de Brascubas, Machado de Assis fez uma advertência para nós não esquecermos. Ele disse, ninguém confie na felicidade presente, porque nela, nessa felicidade, há uma gota da baba de Caim. Olha só, ninguém confie na felicidade presente, porque nessa felicidade, há uma gota da baba de Caim, isto é, do primeiro fratricídio. A ideia de uma felicidade que se constrói à base da exclusão, da segregação, da exploração. Interessante, isso que é recusável. E quando alguém recusa, que é uma expressão de ser humanista, você é chamado de comunista. Como se a defesa da ideia da fraternidade, da igualdade, da liberdade, levantado um dia no século XVIII também, pelos franceses, que isso fosse algo a ser esquecido na história. Ao contrário, é isso que impede a noção de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que a gente esgote e apodreça a nossa própria humanidade. E a literatura, ela permite que a gente caminhe para dentro de um mundo de igualdade, liberdade e fraternidade, ou não. Não é qualquer livro que é bom. Não é qualquer livro, não estou falando bom por conta de bem ou mal escrito, mas você tem livros que também contribuem para o fratricídio, como o Mein Kampf, o Minha Luta, do Adolf Hitler, e outras obras trazidas aí, cujo sentido é a exclusão, o descarte, a negação. E é curioso, porque quando a gente lembra dessa condição, é necessário entender que é cautela quando a gente ri de alguém que não é alfabetizado. Às vezes, quando algum adversário meu de ideias, e eu os tenho e preciso tê-los, eu também sou o adversário de outras pessoas, no campo das ideias, seja na política, na filosofia, às vezes, quando essa pessoa quer me ofender, uma ou outra, para me ofender, ela diz assim, que o Cortella é um analfabeto funcional, como se o analfabetismo pudesse ser colocado como sendo uma ofensa, quando é um crime social. É, portanto, algo a ser indicado numa outra direção. E eu falo isso porque milhares e milhares de homens e mulheres no Brasil ainda não se alfabetizaram de maneira mais plena. e eu fui visitar essa escola em 1991. 1991 fazia três anos o meu primeiro livro e eu não tinha ainda um segundo, porque o primeiro livro é em 1988 e o segundo será só em 1998, dez anos depois. Eu sempre lembro, o difícil não é escrever o primeiro livro, é o segundo. Porque o primeiro você pode até ter feito por acaso. a editora chamou, se confundiu, te publicou, certo? No segundo já é mais difícil. Por exemplo, esse é o meu quarto livro pela editora Planeta. Aí eu tenho doze livros na editora Papiros, tenho doze na editora Vozes, tenho vários na editora Cortez. E que o professor possa ser convidado um dia, que seja qual for, o professor ou o professor fazer uma obra ótima. Mas o segundo é que é a aprovação. entre o meu primeiro livro e o segundo eu tenho um tempo de dez anos e eu coloco isso na introdução do livro. Entre o segundo e o terceiro já é menos tempo. Entre o terceiro e o quarto menos ainda porque aí você começa não só a entrar num circuito como a ter um prazer e um modo de produzir que é muito mais veloz. Hoje eu tenho produzido, publicado, uma média de dois, três, quatro livros num ano. Em momentos diferentes, situações diferentes. E é interessante porque em 1991 fazia apenas três anos do meu primeiro livro. Eu visitando essa escola quando eu cheguei na escola, era de manhã, eu vi um casal de idosos cuidando do jardim. Cuidando do jardim. Cuidando das flores, das coisas. E eu cheguei pra eles e falei assim, vocês estão cuidando do jardim? Vocês trabalham aqui? Achei estranho porque parecia, eu não sabia a idade naquela hora, mas pareciam bem idosos. e eles disseram não. Falei, como é que vocês chamam? Falei, nós somos casados. Eu me chamo João e ela se chama Maria. Nossa, parecia uma história, João e Maria. Falei, quantos anos o senhor tem, seu João? Ele falou, eu tenho 90 anos. E a senhora, dona Maria? Eu tenho 88. Falei, o que vocês estão fazendo? Se vocês não trabalham na escola, nós estamos cuidando do jardim. Sabe por quê? Porque essa escola faz com a gente uma coisa maravilhosa. Ela está nos ensinando a ler e escrever. A gente frequenta a noite aqui as aulas. E como a gente está sendo ensinado, a gente queria retribuir. E o nosso jeito de retribuir, o que a escola faz por nós, é cuidar do jardim. Você já imaginou? Falei, que ótimo. E aqui tem uma brincadeira muito forte, porque, não sei se você sabe, quando a gente reúne vários textos, várias ideias, vários contos no único livro. O nome que se dá é Antologia. Antologia. E o nome Antologia não é casual, porque no grego antigo Antologia significa ramalhete de flores. Da onde vem, por exemplo, uma flor que muitos conhecem, que é Antúrio. A noção de Antologia é quando você reúne várias flores num lugar. E os dois estão ali cuidando do jardim da escola, cuidando das flores. E eles cuidavam das flores, sabe por quê? Porque eles queriam retribuir. o que se fazia para eles. Claro que ali havia um desvio de interpretação política. Eles não tinham que retribuir. Eles tinham que receber da parte dos governos, inclusive do meu, que eu estava, desculpas por não terem sido alfabetizados, embora, como cidadãos, pagassem os tributos e não recebessem o serviço de educação escolar de volta. Mas eles queriam. Muito simpática a ideia. Faziam isso com gosto. Eu falei, que ótimo. Falei, seu João, por que o senhor está se alfabetizando agora, aos 90 anos de idade? Obviamente que ele já faleceu, estou falando de alguma coisa que aconteceu em 1991, ela também. eles disseram, sabe o que é? Moço, sabe o que eu queria aprender a ler e escrever? Porque eu queria ser engenheiro. Na hora, eu fiz todas as contas. Engenheiro, ele estava fazendo uma coisa que na época a gente chamava de suplência 1. Depois ele teria que fazer suplência 2, suplência 3, depois ele teria que fazer vestibular, entrar na universidade. Claro que ele não seria engenheiro. A probabilidade ia ser muito reduzida. Mas não tinha importância. Ele sonhava. Ele sonhava. Aos 90 anos, ele sonhava em ser engenheiro. A condição social dificultaria, o analfabetismo dificultaria, mas não tinha importância. Para ele, ele ia toda noite à escola, porque aos 90 anos ele ia ser engenheiro. Ele tinha um sonho que ia adiante e ele ia atrás. E por que ele sonhava em ser engenheiro? Ele achava, com toda alegria, que aquilo seria possível. e de manhã ele cuidava das flores na escola gratuitamente para poder enfeitar o lugar onde ele poderia um dia ser engenheiro. E eu falei para ele, e a senhora, a dona Maria? Claro que eu demorei para deglutir o que ele disse. Falei, e a senhora, a senhora está se alfabetizando agora com 88 anos? Por que? Ela falou, sabe o que é, moço? E eu trabalhei, quando eu era menina, logo depois dos 12 anos de idade, eu trabalhei muitos anos na casa de um homem que escrevia livro. e eu cozinhava para ele, desde menina. E ao cozinhar para ele, ele adorava a minha comida. E eu nunca pude ler nenhum livro dele. E eu queria aprender a ler para poder ler um livro dele. Eu falei, como é que é o nome desse homem? Ela falou, Monteiro Lobato. Eu quase caí para trás. E naquele momento, me deu uma coisa equivocada, que foi uma raiva imensa do Monteiro Lobato. Por que equivocada? Porque Monteiro Lobato estava no seu tempo, estava no seu momento. Mas um homem que escreve, que um país se faz com homens e livros, que funda uma editora, que cria um mundo de fantasia, eu queria cobrar dele, em 1991, e uma coisa que em 1940 não aconteceria. Seria uma coisa que eu dizer, que Aristóteles era machista, porque lá na sua obra política, há 2.500 anos, ele disse que as fêmeas sempre são secundárias. Não posso dizer agora, que Aristóteles é machista. Eu posso dizer de mim, se eu falar isso, que eu sou machista. Mas não posso dizer isso do Aristóteles. O pensamento dele está em uma outra época. Eu demorei para engolir direito a história de que o Monteiro Lobato houver feito isso. E ela aprendeu a ler, porque ela viveu mais um tempo, e eu sei isso, porque na época a gente foi buscar uma parte dessa história. Ela aprendeu a ler e leu também Monteiro Lobato. Ele queria ir ao jardim de manhã para retribuir o fato de estar sendo alfabetizado. Ela queria aprender a ler para poder ler os livros do homem para o qual ela cozinhava, para o qual ela cozinhava, porque ele gostava da comida. Cada um tem seus motivos na literatura, na escrita. Há pessoas que escrevem para falar com os outros, há pessoas que escrevem para falar consigo mesmo. Há pessoas que escrevem e não mostram. Há pessoas que escrevem e mostram em grande quantidade. Há pessoas que, quando lançam um livro, chamam bastante gente. E há pessoas que querem um pouco mais de pudor e descrição. Há pessoas que escrevem para chorar por dentro. Há pessoas que escrevem para poder dizer o que querem deixar registrado como uma permanência. Há pessoas que não escrevem porque acham que não sabem escrever. Há pessoas que não sabem escrever no sentido técnico e que cantam. E que fazem música. Se você imagina, Nelson Cavaquinho, um dos nossos grandes autores da música popular brasileira, um homem que foi capaz, quase analfabeto que era, de fazer parte das letras mais belas que a gente tem na MPB. Ele que não passou pela escolarização quase nenhuma e que faz um verso junto com o Guilherme de Brito. Tire o teu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o teu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Imagine, imagine cartola. Imagine pixinguinha. Homens que foram capazes disso. Aliás, esse verso do grande Nelson Cavaquinho do Guilherme de Brito, ele é usado também em relação a pessoas que praticam a discriminação racial. Porque um dos pensadores de São Paulo criou uma frase maravilhosa que é Tire o teu racismo do caminho que eu quero passar com a minha cor. Olha que coisa genial. essas coisas que fazem da escrita do movimento algo que nos encanta. Não é casual que as grandes religiões, as três maiores hoje no planeta em larga escala, que elas têm como referência um livro. Ou um conjunto de livros. Biblos. Um livro? Não este. Ainda. Agora em versão digital. Mas livros? Religiões do livro. Ou o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que registra sua história, sua convicção, sua crença. Por ela vive. E muitas vezes, por ela mata. Há uma frase antiga que diz cuidado com o homem de um único livro. cuidado com o homem de um único livro, porque ele tem obsessão por aquelas ideias. E isso é perigoso. Uma das coisas boas é exatamente imaginar o quanto que a literatura ela se coloca de vários modos. Mas das várias pessoas que viveram esse campo da literatura e a qual eu tive acesso, uma das mais encantadoras que eu conheci foi meu colega, aliás, do contrário. Eu fui colega dele na PUC São Paulo durante muitos anos. Um homem genial, nascido na cidade de Sorocaba. Foi professor da Unesp, foi professor da PUC São Paulo, professor Flávio de Jorge. Professor Flávio de Jorge que faleceu em 2012. Um homem genial que falava 17 idiomas. 17 idiomas. Ele dominava 17 idiomas. Ele tinha uma voz tonitroante. Ele fumava até quase o final da vida. Ele fumava. E ele fumou durante décadas o que alguns de nós fumamos que era cigarro sem filtro. Se com filtro já é encrencado, imagina sem filtro. E quando apareceu só o cigarro com filtro, ele os cortava. Tirava o filtro. E ele dava aula andando e fumando e a voz dele era grave. Eu conto isso num livro do professor Flávio de Jorge. Ele declamava, para vocês terem uma ideia, a Ilíada e a Odisseia inteira em grego antigo. A Ilíada e a Odisseia, aliás, dos cinco filhos dele, ele ensinou algumas das filhas a declamarem a Ilíada em grego. Com nove e dez anos de idade, as filhas declamavam a Ilíada em grego antigo. Uma criança de nove anos de idade que declama a Ilíada em grego é uma criança absolutamente chata. No entanto, ele conseguiu com elas uma coisa maravilhosa, que elas não fossem chatas, porque elas não usavam a arte para humilhar, mas para encantar. Ele não pedia a elas que declamassem para elas mostrassem o que elas sabiam, mas porque ele queria que elas encantassem. E elas nos encantavam com essa ideia. Portanto, ela usava a arte para produzir beleza e não humilhação, não diminuição, não soberba, não orgulho tolo. interessante porque o professor Flávio de Jorge era um homem que tinha declamações em alto estilo. Ele tem poemas que são até hoje guardados, foram gravados, tem até um conjunto de uma coisa antiga que alguns conhecem, chamado CD, um conjunto de CDs, em que ele declama vários poemas, vocês o encontram em algumas livrarias ainda. É interessante porque ele declamava Fernando Pessoa como ninguém, declamava trechos da Odisseia e da Elíada e às vezes ela declamava inteira. E vez ou outra a gente tinha algumas atividades em comum na PUC São Paulo e eu tive a ocasião de em alguns momentos fazer com ele uma coisa especial. Aos sábados da tarde, vez ou outra, a gente fazia um sarau literofilosófico. Isto é, ele falava de literatura clássica greco-romana e eu falava um pouco de filosofia greco-romana. Era livre, ia quem quisesse. Ficava lotado de gente. O que levaria um ser humano em sã consciência a ir no sábado à tarde ver alguém falar de literatura e filosofia greco-romana? Uma única coisa. Abrir a cabeça. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Aquilo que eu desconheço, aquilo que me renova, aquilo que ele coloca numa rota de criatividade, não de esgotamento. E o professor Flávio de Jorge com aquela voz tonitroante, ele estava um dia na sala declamando a Ilíada. Vocês sabem que a Ilíada é uma obra atribuída a Homero, não a uma autoria certa em forma de poema. Ela é belíssima. Ela tem uma versão para crianças da Ilíada e a Odisseia. A melhor tradução para crianças que eu já vi é da Ruth Rocha, que tem Ilíada e Odisseia. Se você tiver crianças, você faça isso. Leia para elas. A obra em si, para adultos, ela é um pouco mais sofisticada. Mas para crianças, a Ilíada e Odisseia, na versão feita pela escritora Ruth Rocha, ela é quase imbatível. E é maravilhoso imaginar o quanto que essa literatura percorre o tempo. Vocês sabem que não se tem certeza se Homero existiu. Ainda assim, se acredita que talvez fosse um conjunto de escritores que acabou sendo denominado Homero. Também na Bíblia dos judeus, dos cristãos, também existe isso. Não há necessariamente autoria dos livros. Às vezes se dava um nome genérico e aí ele é que ficava como autor. Pois bem, a Ilíada trata, como sabem, da Guerra de Troia na sua fase inicial quando os gregos vão lá buscar Helena e retirá-la dos braços de pares, retirá-la daqueles que a raptaram. A Ilíada trata da morte de Aquiles. A outra obra chama Odisseia, trata da vida de Ulisses. Ora, se a obra trata de Ulisses, por que ela não chama Ulisseia? Porque Ulisses é o nome romano de um grego chamado Odisseu. o nome grego de Ulisses é Odisseu. Ulisses é o nome romanizado. Por isso a obra se chama Odisseia que conta a história de Ulisses. A Ilíada conta a história de Aquiles. Ela não se chama Aquilíada porque a obra trata daquilo que é a Troia da época e a região que no antigo termo era chamada de Ilion. Toda aquela região era chamada de Ilion, por isso Ilíada. eu estou contando isso por uma razão. Vocês sabem que Aquiles morre na guerra de Troia. E ele morre porque ele é punido pelos deuses. Os deuses punem Aquiles por ele fazer uma coisa inaceitável ainda hoje. Aquiles morre porque ele pratica algo que os deuses não admitem que é impiedade. Impiedade. Vocês sabem que Aquiles era um semideus grego, filho de um mortal com um deus. e quando ele nasce a mãe todo mundo aqui já leu o Sundia ou já ouviu falar a mãe é orientada a mergulhar o filho no rio sagrado para que ele fique invulnerável. Isto é para que ele fique com o corpo fechado para que ele fique inatingível. E a mãe pega o bebê quando ele nasce segura pelo calcanhar e enfia no rio sagrado e ele fica absolutamente blindado exceto no calcanhar porque ela o mergulhou segurando pelo calcanhar e esqueceu depois de dar uma viradinha. Esses relatos são maravilhosos. Aquiles morre com uma flechada no calcanhar. Aquiles, aliás, ele morre porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles achou que era invulnerável por completo e ninguém o é. Aquiles achou que era inatingível por completo e ninguém o é. Por isso Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar porque achou que não tinha um calcanhar de Aquiles mas o Aquiles tinha um calcanhar de Aquiles que era o próprio calcanhar. E a história mostra que os deuses permitiram que os troianos atingissem Aquiles no calcanhar porque ele praticou impiedade. Ele matou em combate o filho do rei de Troia e em vez de entregar o filho para os pais poderem sepultá-lo chorá-lo honrá-lo ele decidiu humilhar os derrotados. Ele amarrou o corpo do filho do rei de Troia numa biga aquele carro de dois cavalos e em vez de entregá-lo à família para que a família o desse a ele um sepultamento e pudesse planteá-lo chorá-lo ele ficou com o cadáver na frente das muralhas de Troia arrastando para lá para cá até destruir o cadáver. Impiedade uma pessoa ímpia é aquela que vence e humilha derrota e ofende ultrapassa e esmaga. Piedade é uma virtude é a virtude de vencer sem esmagar derrotar sem ofender ultrapassar sem humilhar. Aquiles ensina na Eliada que não se admite à impiedade. A 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 Tchau!